Já publiquei uma prévia das perguntas que nós íamos discutir aqui com eles, né? Aí eu coloquei começando aí com como conseguir novos clientes, que muitas clientes haviam tido essa dúvida, né? Nesse momento, a maior dificuldade é conseguir novos clientes, uma vez que muitos aí estão mais dentro de casa. Então, é essa a primeira pergunta que eu havia colocado lá para nós discutirmos. Então, tem várias respostas que eu vou direcionar vocês. E vou começar com a resposta mais simples, que é orgânico, né? Você conseguir mais clientes online de forma orgânica, que seria você postar nas redes sociais, postar, fazer publicações no teu Instagram, fazer publicações no teu Facebook, fazer publicações no Google Meu Negócio. É importante ter um Google Meu Negócio também para você publicar. Se você quer atingir outras pessoas de outros níveis, também pode publicar no LinkedIn. Se você também vende serviço, o LinkedIn também funciona. Mas se você vende semi-joia, também pode atingir um público no LinkedIn, se você gerar conteúdo. O mais importante quando a gente pensa em ir para o digital, é que vocês podem perceber que a Camila, ela gera muito conteúdo, ela cria muito conteúdo. Claro que ela fala dos produtos, tem que falar do produto, assim como vocês também têm que falar dos produtos. Mas quando você gera valor, como uma live que é essa que a gente está fazendo para vocês, é para gerar valor. A gente quer que vocês aprendam alguma coisa com a gente. A gente está também ensinando vocês a fazerem. E isso também pode ser feito por vocês. Por exemplo, se você está aí no ramo de semi-joia, e você quer ensinar a tua cliente, pode aproveitar as dicas da Camila, que é o pessoal da Nefertari, que publica aqui, falando que esse conteúdo faz sentido para a tua cliente. Então, você publicar na timeline do teu Facebook, no feed do teu Instagram, também gerando valor. Que peça combina com qual peça? Poxa, essa peça aqui combina, a Camila hoje está combinando, então ela está usando uma peça, ela vai saber explicar muito melhor do que eu. Então, ela está usando uma peça que combina, e o brinco combina. Então, se você explica isso também, combinações, quais tipos de peças fazem sentido, em qual época do ano, qual tipo de peça faz sentido, para qual ocasião, você está gerando valor. Para alguém que chega e está querendo comprar o teu produto, você não está oferecendo somente o produto. Então, as redes sociais funcionam muito assim. Dá muito trabalho, a gente sabe que dá trabalho, não é uma postagem só, né? Demanda um tempo. Eu até comentei com elas, durante todas essas duas últimas semanas, eu venho trabalhando muito essa parte do online, do que postar, né? A gente vem dando algumas dicas, porque chega uma hora que a gente fica tão perdido de criar conteúdo a todo momento, né? E eu venho trabalhando muito isso com elas. Também na questão do aparecer. Tem essa dificuldade do estar aqui, né? Com a cara. Dar as caras no Instagram. Eu falo isso. Muitas pessoas têm essa timidez e dificuldade. Eu venho trabalhando muito isso com elas, porque você cria uma identidade da marca, se conecta muito mais com o cliente. Então, eu venho trabalhando isso. E, claro, quando você não consegue ainda aparecer o rosto, enfim, apareça de alguma forma nessas redes sociais que o Rodrigo citou. Porque é importantíssimo, hoje, além do online ter crescido muito, é importantíssimo estar nas principais redes, né? Aparecer de alguma maneira. Mesmo que não for aí com o rosto, enfim, que seja mostrando uma bandeja, mostrando só o look, não aparecendo o rosto, mas mostre, né? Às vezes a gente vai fazer... Sair à noite, enfim, pra jantar. Eu sempre falo pra elas. Mesmo assim, poste alguma coisa. É interessante. Eu acho trabalhar bastante isso no... Hoje, o vídeo, né? Acho que as clientes se conectam mais dessa maneira do que só foto, só foto. Sim. O importantíssimo, muito bem colocado pela Camila, você se colocar na rede social. As pessoas gostam de ver você ali, gostam de ver os bastidores, gostam de ver você até montando o look, você escolhendo as peças. Se você puder mostrar isso, a gente sabe que o digital já é muito forte. Ele já tem essa força do digital de trazer as vendas online. Já facilitavam isso antes dessa... Vamos chamar de crise agora do coronavírus. Mas ela é uma oportunidade também. Por quê? Porque muitas outras pessoas que não estavam acostumadas com o digital, que não tinham a cultura de comprar no digital, estão fazendo a sua primeira compra online. Isso vai facilitar pra que vocês futuramente continuem comprando online. Vai ficar muito mais fácil daqui pra frente. Todo mundo hoje publica alguma coisa no Instagram, publica alguma coisa no Facebook, e essa visibilidade está muito maior. As pessoas estão muito mais tempo nas redes sociais, nesse momento em que estão em casa, muito mais pessoas estão fazendo home office. Então tem muito mais gente que, infelizmente, ganhou a conta, foi despedido, foi demitido, ou tirou férias nesse período, e estão em casa, e não podem sair de casa, e estão comprando. porque o hábito de compra mudou, porém as pessoas continuam comprando. As pessoas não deixam de comprar. Você quer consumir. E aí quando você mostra, e você gera valor, dentro da tua rede social, até tinha uma pergunta que é, vou encaixar ela aqui, as clientes estão com medo de comprar. Então, as crianças estão com medo, as clientes estão com medo de comprar, porque elas dizem que não estão saindo de casa. Então, poxa, se ela está com medo de comprar, não está saindo de casa, a gente vai gerar valor, para, de alguma outra maneira, fazer com que ela compre. Por exemplo, uma cliente sua, que está na rede social, e está postando um selfie, está postando um vídeo, está fazendo uma live, se ela estiver com uma peça, ela vai estar muito mais elegante. E aí você pode gerar valor para isso. Então não é porque a tua cliente não está saindo, que ela não pode comprar. Talvez ela não tenha visto essa necessidade, talvez ela não tenha visto esse cenário, de que quando ela faz uma selfie e posta, ela pode estar muito mais bem armada, muito mais apresentada com essa peça, mas a partir do momento que você mostra isso para ela, então você comprou, você está revendendo a peça, e você mostra para ela, pode ser depois que ela já publicou, pode ser você publicando no teu, a primeira estratégia seria, você publicando nas suas redes sociais, dizendo para elas, e mostrando, assim como a Camila muito bem faz, colocando as peças e falando, olha, estamos aqui, a peça está aqui, então a combinação é essa, você pode fazer isso também. Você vai fazer o teu selfie, você vai tirar foto agora na Páscoa em casa, mesmo que não saindo de casa, você vai estar em casa, mas esteja elegante. Bom, na Páscoa não dá mais tempo de vender, mas enfim, pensando, ah, você vai estar semana que vem, você vai estar em casa, vai estar postando, você está em casa, mas continua postando, poxa, sim, você pode utilizar as peças, e que tal utilizar essa peça? Então a primeira estratégia é você, mostrar que ela pode fazer isso, e uma segunda que é mais personalizada, que é o que as pessoas buscam muito hoje, essa personalização, que também a gente sabe que dá trabalho, é, vamos dizer que você viu a sua cliente, ou a sua futura cliente, ou um potencial cliente, ou alguma cliente que já compra de você, que é mais fácil vender para quem já compra de você também, e ela publicou um stories sem uma peça, ou com uma peça, enfim, que você não gostou tanto, você não vai falar que você não gostou, mas você vai falar para ela que você tem uma peça que combina muito mais com aquele look dela, ou uma peça que você acredita que vai ficar lindo no look dela, não precisa nem dizer que vai ficar mais bonito, mas diga que essa peça vai combinar, combinar com o look dela, pois ela estava sem uma peça, ou que essa peça vai combinar em conjunto com o que ela estava, digamos que ela estava com um colar, sem um brinco, ou ela estava com um brinco, sem um colar, ou algo nesse sentido, você gerando valor, muito mais personalizado, e mostrando para essa sua cliente, então ela vai se sentir mais próxima de você também, isso gera muito valor, tá? O que eu comentei com elas... Eu aproveitei o gancho aqui. Sim, é bom, o que eu comentei muito com elas também, essa semana, é que chegou o momento de a gente traçar, às vezes, novas estratégias, e por exemplo, nesse momento em casa, é importante as clientes mostrarem que elas não estão ficando em casa, de pijama, né, deitado na cama, assistindo só Netflix, porque é o que a maioria, né, é, já estou zerando todas as séries do Netflix, e não, o nosso papel, na verdade, é mostrar diferente, mostrar todo dia, porque muitas vezes aqui, eu até postei já, fazendo a make do dia, você se preparando, mostrar uma foto do look, antes de você mostrar, vestindo o look com a peça, são várias maneiras, na verdade, de criar esse contato com o cliente, né, e de formas diferentes todos os dias, para aumentar, interagir mais com o cliente, né, eu até falei isso para elas, para essa estratégia muito bacana, de você mostrar todos os dias, que você não está ficando na cama, não se está se entregando, né, para tudo isso que está acontecendo, mostrar na verdade diferente, que você está, é, aí, todo dia, quem tem filho, eu até falei dos filhos, estão em casa, é mais difícil, fiz até vídeo esses dias, a Lorena perto, né, e a gente vai tratando, é, traçando novas estratégias, e vai conseguindo manter as redes sociais, aí, alimentadas de conteúdo, e, e eu recebi muitos feedbacks de clientes, que tem, mantiveram todo o conteúdo, normalmente, né, nas redes sociais, tem sido muito retorno nas vendas, isso que é bacana. Eu estava numa live esses dias, meu gato subiu aqui no sofá, eu estou em casa, estou home office, o gato sobe no sofá, a criança vem no colo, daí, de repente, a criança chora, né, daí, está fazendo almoço, está fazendo janta, vai fazer barulho, enfim, a gente se adapta a isso, mas você não pode deixar, é, o que você bem disse, não ficar de pijama, eu estou com a camiseta da Mercado Binário, essa é a minha camiseta de trabalhar, eu vou usar essa camiseta para trabalhar, eu levanto, né, você vai se empoderar, isso é importantíssimo, para que você se sinta, é, bem durante o dia também, então, poxa, você vai trabalhar bem arrumada, então, você está no home office, você está em casa, e não fique de pijama, busque não ficar de pijama o dia inteiro, isso também é um, é, é, é ótimo para você se sentir muito bem, aí, você se sente, é, trabalhando, no ambiente de trabalho, como se você estivesse, eu só quero falar de um comentário aqui, que a Gi, a Gi Martins falou, ela falou, ela falou que conseguiu vender dentro de um hospital, claro que não foi invasivo com ninguém, mas foi trabalhando com as festas dela, e aí, o pessoal prestou atenção, e disse que vendia, ela disse que vendia, daí, no outro dia, levou, aí, ó, no outro dia, levou um bombom para cada um, então, você pode se adaptar à realidade, é essa ideia aqui, você se adaptar, poxa, eu estou, eu tenho que ir no, no supermercado, poxa, eu posso me adaptar, será que eu não consigo vender para alguém no supermercado, se eu estou lá no supermercado, claro que a gente não vai ficar saindo, né, eu posso também me adaptar no meio offline, né, a gente está muito focado aqui em falar do online, mas, essas oportunidades, que a gente tem que buscar nessa, nessa crise agora, né, E aproveitar que nem aqui a Rosana falou, o pessoal conectado, né, realmente, nesse momento, tem muito mais pessoas conectadas no online, porque muitas pessoas aí, ou não só quem foi desligado do serviço, enfim, quem não tem como trabalhar home office também, está mais conectado, então, acompanhando mais os conteúdos postados, e é, com certeza, sanal uma dor, às vezes, tem muitas pessoas que também não param de comprar, de consumir a semijóia, que é entrar na dor, que eu sempre falo com as clientes, é, você sanar a dor do cliente, e às vezes a dor dela, na verdade, é uma ansiedade, aumenta a ansiedade, aí as mulheres consomem mais, né, então, é legal também, às vezes, explicar isso para as clientes, às vezes, você também está sanando uma dor dela, elas ficam mais ansiosas, a gente, quando fica mais ansioso, não come mais chocolate, é natural, assim, a gente tem que trabalhar também com as outras dores, e trabalhar semijóia. Você também quer consumir, você também quer consumir, isso aí é fato, né, e ouvir muito o cliente, você ouvindo o teu cliente, quanto mais você ouvir teu cliente, mais você entender dele, melhor você vai conseguir vender, se você souber quais são os gostos do seu cliente, você vai conseguir personalizar para ele, mostrar peças que façam sentido também, tá, vamos para outra pergunta, que era, sim, bom, essa de como construir nossos clientes, a gente já falou, né, das redes sociais, beleza, vai atrás das redes sociais, e como divulgar para atrair mais clientes, aí também entra nessa parte que a gente comentou, né, do, trabalhar muito bem em feed stories, eu venho falando muito com elas, até semana passada, expliquei a diferença do que postar em feed, postar em stories, achei legal que algumas clientes vêm compartilhando o feed comigo, para eu ir passando alguns feedbacks também, em relação a como manter as fotos ali no feed, criar uma identidade ali, que é a nossa vitrine, eu falei muito isso com as meninas durante essa semana também. Perfeito. Então, para você trabalhar essa divulgação, para atrair mais clientes, além do orgânico, que é o que a gente já disse, para trazer esses clientes postando, só postando nas redes sociais, existe ainda o impulsionamento, que é você postou o feed, fez o post no feed, você ir lá e impulsionar. Quando você impulsiona, você começa a mostrar o teu anúncio, que não é um anúncio, desculpa, o teu post, você começa a mostrar o seu post para outras pessoas, e aí você consegue alcançar um público maior, e pode colocar uma verba pequena, você começa colocando uma verba pequena, coloca 5 reais, coloca 10 reais, coloca 15 reais, e deixa um dia, dois dias, ou uma semana, e aí você vai mensurando, o quanto de alcance eu estou conseguindo com isso, e o quanto de venda eu estou gerando com isso. Esse post que eu estou fazendo, orgânico, atingiu quantas pessoas? Orgânico é sem fazer nenhum anúncio. Atingiu quantas pessoas? Quando eu impulsionei ele, eu atingi quantas pessoas? No orgânico, eu vendi para quantas pessoas? Impulsionado, eu consegui vender para quantas pessoas? Está valendo a pena ou não? Geralmente o impulsionado, vai te dar um alcance maior, porque vai te trazer mais chance de venda também. E aí entra um terceiro momento, onde você, depois que já tem mais conhecimento, já entende mais teu público, já entende quem é a tua persona, quem é o seu cliente ideal, você pode ir para o gerenciador de anúncios, que é um nível mais avançado, que tem muito mais opções. Então o Facebook é dono do WhatsApp, do WhatsApp não, desculpa, é do WhatsApp também. O Facebook é dono do Instagram, também é dono do WhatsApp, mas o gerenciador de anúncios, ele é feito dentro do Facebook. E o anúncio do Facebook pode aparecer também no Instagram, no formato de Instagram. Então quando eu falo de gerenciador de anúncios do Facebook, é lá que você vai gerenciar os seus anúncios de Instagram, e aí você vai ter muito mais opções para você poder publicar o seu anúncio. A grande diferença, além dessa gama de opções a mais, é que o anúncio não aparece no teu feed, não aparece na tua timeline. O anúncio ele aparece por trás, ou seja, o que é por trás? Ele só impacta as pessoas que você segmentou. Então se eu segmentei, por exemplo, mulheres de 25 a 35 anos que moram na região de São Paulo capital. Poxa, então eu segmentei só para essa região, só essas pessoas que eu segmentei vão ser impactadas pelo meu anúncio, ou seja, vão ver o meu anúncio. Então, se eu impulsionar, todas essas pessoas que são dessa região vão ver, todas não, mas baseado no investimento que eu coloquei, o alcance que eu vou ter, as pessoas vão ver esse post e aí todo mundo que entrar na timeline e ver a minha página também vai ver o post. Essa é a principal diferença e eu tenho muito mais segmentações. Então você pode também colocar um pouco mais de verba. Quando a gente fala de gerenciador de anúncio, geralmente a verba ela é um pouco maior. Então não tem um mínimo, alguém perguntou ali quanto é que vocês investem em mídia? Foi lá no começo uma pergunta, eu não lembro o nome da pessoa. Vocês investem em mídia? Então não existe um mínimo nem um máximo para investir em mídia. Você tem que investir em mídia baseado no que você está tendo de retorno. Poxa, eu sei que se eu investir R$100, eu vou ter R$300 de retorno. Ou, ah, eu sei que se eu investir R$5.000, eu vou ter R$6.000 de retorno. Poxa, vale a pena? Então tem que mensurar. Não tem como dizer assim, invista R$100, invista R$500, invista R$1.000, R$10.000. Tem que ir mensurando, baseado na meta que cada um tem. Então, se você está começando, eu sugiro que você comece devagar, colocando R$5 por dia num post para ver como é que ele mensura na semana. Coloca R$10 na semana para você ver como que ele, como que as pessoas interagem e o quanto isso está te trazendo de retorno. Então é uma segunda maneira para que você consiga atrair mais clientes através de mídia paga. É, tem que ir sentindo, na verdade, fazer uma primeira, que nem uma cliente questionou aqui a diferença entre impulsionar e promover. Acredito que não é a mesma, é só mudando a palavra, é a mesma coisa. Impulsionar ou promover é que na verdade tem várias formas de você promover, tanto no Insta quanto no Face. Então o Rodrigo sabe mais nessa parte do que eu até para explicar aí para vocês. Bom, acho que basicamente dessa parte de publicação é isso. Até estou vendo o pessoal está perguntando bastante, que podem perguntar, a gente está finalizando aqui as perguntas, tem mais algumas perguntas ainda, a gente vai depois dar uma passada aqui ver se tem mais alguma pergunta, podem ir colocando as perguntas também. A próxima é dos seguidores, Então o pessoal falou em poucos seguidores. Eu até, eu coloquei essa pergunta para cima aqui, Camila, ela estava lá para o final, mas eu coloquei ela para cima porque o legal é a gente pensar assim, eu quero seguidor ou eu quero venda? Claro que é importante ter seguidores, é importante ter um número mais alto de seguidores, é importante eu ter volume de seguidor. Porém, tem muita gente que tem um monte de seguidor, mas não vende. Então o melhor é você ir atrás do seguidor real, aquele cliente que vai comprar de você, aquela pessoa que tem interesse. Isso você consegue com constância. Então, quando me pergunto, a pergunta é, poucos seguidores é um problema? Poucos seguidores não é um problema. Você ter poucos seguidores, você acabou de criar uma conta com poucos seguidores. Se você tiver uma conta muito antiga com poucos seguidores, ele vai ser um problema porque daí as pessoas não engajaram com os seus posts. então depende muito também de onde você está. Se você acabou de criar uma conta há um mês, dois meses e tem pouco seguidor, então isso para mim não diz que é um problema. Agora, se é uma conta mais antiga, aí sim, pode ser um problema. Por quê? Eu não estou criando conteúdo suficiente, meu conteúdo não está sendo de valor, eu tenho que pensar assim, eu vou criar conteúdo de valor e com qual constância. Quantos posts eu vou fazer por mês, por semana? Quantos stories eu vou fazer? Então, hoje, a sugestão é você publicar muito. Então, pelo volume de publicações que estão tendo hoje, a gente vê muita loja, muito varejo publicando mais de 20 stories por dia, mais de 3 posts por dia. Então, você tem que ficar nessa base, vai ter que publicar pelo menos um post por dia. Se você publicar só um stories por dia, você já ficou para trás dos outros. Então, como é que você vai conseguir mais seguidores do que os outros se você está fazendo menos do que eles? Quanto mais gente publicando no feed, quanto mais stories rodando, quanto mais lives estão acontecendo, mais você tem que fazer também para que você apareça. Então, hoje, o volume também é muito importante. Ainda mais agora, nesse momento que está todo mundo em casa, está todo mundo fazendo live, está todo mundo postando stories, muito mais conectado. você tem que postar muito mais. Até eu havia falado com elas, Rodrigo, nessa questão, muitas pessoas se preocupam muito com a curtida, até que o Instagram até tirou a quantidade de curtidas. Na verdade, muitas pessoas se prendem muito a isso. Quantas pessoas curtiram, quem curtiu, enfim. E eu já até citei algumas vezes aqui, muitas fotos, as mais curtidas, às vezes, chegou a 700 curtidas. O importante é eu ver com as meninas, por exemplo, as minhas colaboradoras, o que repercutiu na venda aquela postagem minha. Então, eu vejo que, às vezes, as postagens mais curtidas não foram as que deram mais retorno em venda. E sim, às vezes, aquele mix mais simples que você postou. Assim como você tem que sentir a postagem que dá mais retorno. Porque, às vezes, a gente posta, que eu venho trabalhando com elas bandeja, principalmente, nesse momento. Se no seu Instagram, além de dar mais curtida, dar mais retorno em venda, eu postar uma bandeja cheia de peças, invista em posts mais com bandejas. Ah, não, meu feed, por exemplo, falando agora da Invertare, as postagens de colo com mix dão mais retorno. Então, eu tenho que investir mais nessas postagens. Eu acho que é também estudar isso, não só a questão promover. Tem que promover também mais certeiro, né? Eu falo sempre isso com elas. É... Uma ligação aqui que eu tive aqui. E você vai sentindo, então, qual post seu dá mais retorno. É importante também a gente sentir isso no feed, né? Tá. E aí, tem um detalhe importante quando você fala de sentir o post, que um hack que a gente faz aqui também, que a gente sugere fazer, é você olhar, olha no teu histórico, de todos os teus posts que você fez até hoje. qual deles teve mais engajamento? Poxa, você olhou um post lá de seis meses atrás é o que teve mais engajamento. Você pode usar duas estratégias. Ou você repostar esse post novamente na tua timeline, porque é um post que teve engajamento, você reposta ele de forma orgânica, você consegue ter um alcance grande também. Ou você volta lá naquele post que foi super, foi super legal e impulsiona ele. Aí um post antigo que você está impulsionando, porque é um post que você sabe que é um conteúdo que as pessoas gostaram, que as pessoas deram like, que as pessoas curtiram ele ou até comentaram e aí você sabe que você vai alcançar muito mais pessoas. Ou se você tem essa acuracidade, se você tem esses números como a Camila tem, saber qual post que está dando mais conversão em vendas, também você pode ir lá e publicar de novo esse post ou montar um outro mix numa bandeja, por exemplo, igual ou parecida, utilizar a mesma técnica daquilo que está funcionando. Se está funcionando fazendo a bandeja para você, desse jeito com a peça aqui, X, Y e Z, faça de novo com uma outra peça diferente, mas usando a mesma estratégia. E reaproveitar o post funciona muito bem também. Aqui perguntaram, Rodrigo, acho que entra nessa pergunta, na questão se vale a pena ter o Insta Business, e aqui é o WA Business. Estou na dúvida se micro para o WA Business colocaram aqui. Tá. Sim, vale super a pena. Por quê? Primeiro que você, no WhatsApp Business, você tem muito dado. Você consegue analisar quem é teu público, quem acessou, quantas pessoas viram, enfim, uma infinidade de dados. E aí, não custa nada para mudar, você pode mudar simplesmente alterando as configurações, é bem simples de fazer e você consegue mensurar. Então, eu super sugiro que você coloque, que você mude para o Business, porque você também está mostrando ser mais profissional. Você está vendendo as peças, claro que você, as pessoas gostam de ver pessoas, elas gostam de estar próximas de pessoas, né? Ela quer ver alguém por trás, mas ela também quer ver algo profissional. Ela está comprando uma peça, que é uma peça de qualidade. Então, a gente sabe que é uma peça boa e ela também quer comprar isso de uma empresa. Ela sabe que ela está comprando de alguém por trás dessa empresa. Então, também gera valor nesse sentido. Você vai ter muitos dados e você vai gerar mais valor para o teu cliente também. E tem a funcionalidade de catálogo também no WA Business, né? No WhatsApp. Ah, também. Também. É aí que dá para vocês deixarem algumas fotos de peças que vocês têm em estoque. Dá para trabalhar de forma bacana também, né? Acho que não é uma funcionalidade disponível no outro. Só no Business, né? Só no Business. É que no Business tem uns detalhezinhos a mais. Então, o que você vai fazer dentro dele? Então, você pode colocar a descrição, você pode colocar o link ou esse link pode ser o link do teu site, o link da tua loja ou o link do próprio WhatsApp, que não faz sentido porque você está no WhatsApp, né? Mas você pode colocar link. Esse é um grande diferencial. Você pode colocar endereço. Então, aparece o endereço. E o que eu mais gosto dentro do WhatsApp Business é que você pode criar atalhos. Então, os atalhos dentro do WhatsApp Business são dentro das opções ou na própria... na hora que você está escrevendo a resposta, você pode deixar respostas prontas. Por exemplo, uma resposta automática. Existem dois tipos de respostas. Acho que eu não fui muito claro que existem dois tipos de respostas. A primeira resposta é uma resposta automática para quando alguém te dá um oi. Ele responde automaticamente. Olá, você que escolhe, né? O que você quer falar. No momento, no momento, não estou disponível, mas te atenderei assim que possível. Sei lá, alguma coisa assim. Ou bom dia, ou olá, logo irei te atender. As condições de compra também dá para deixar ali automático, né? Isso. Você escolhe a opção que faz sentido, no caso, para você, para que esse primeiro contato, a pessoa te mandou uma mensagem, você já responde. Oi, sou fulano de tal e vendo as peças tais e tenho várias condições de pagamento. Já faz uma pergunta. Qual o tipo de peça que você mais gosta? Qual o tipo de peça que você usa? Enfim, algo nesse sentido. É a primeira resposta automática. A segunda resposta automática é uma resposta automática depois do horário comercial. Se alguém te mandar uma mensagem depois do horário que você definir, ele responde automaticamente dizendo Oi, você, né? Você pode escolher a mensagem que você quer. Vou dar um exemplo. Olá, não estou... Nosso horário de atendimento é das 8 às 18 ou das 8 às 19. Não estou disponível no momento, porém amanhã no primeiro horário eu te responderei. Deixa aqui a sua pergunta. Pronto, a pessoa já pode deixar a pergunta. Então, essas são as duas grandes vantagens que a gente tem de resposta automática e tem uma terceira vantagem que foi a que eu comecei falando, eu vou explicá-la melhor, que são os atalhos. O que são os atalhos dentro do WhatsApp Business? Então, o atalho é assim, você tem lá várias peças e tem os descritivos dessas peças. Então, se alguém te perguntar sobre... Mas vocês têm muito detalhe de pedras, eu não entendo muito bem das pedras, mas... Diga essa pedra que você está aí. Então, como é que você descreveria ela, Camila, para eu poder fazer um exemplo aqui? Aqui, por exemplo, eu estou usando, na verdade, é um lançamento, é um spoiler, já da semana que vem, que é o coração. E aqui eu estou usando a esmeralda colombiana, a cor. Pronto. Então, você já pode deixar pronto um texto assim. Olha, o texto da peça do coração. Você pode falar que essa aqui é a peça do coração e ela é feita com esmeralda colombiana e daí coloca os detalhes. Isso você faz uma vez e salva lá nos atalhos. Toda vez que alguém te perguntar sobre essa peça do coração, você aperta a barra do teclado do teu celular e vão aparecer todas as respostas automáticas. Você pode criar um atalho dizendo coração, por exemplo. Então, barra, coração, ele automaticamente já puxa todo aquele texto para a barra de escrita. daí você pode personalizar ainda. Por exemplo, ali você colocou Oi, essa peça é não sei o que. Você pode colocar Oi, daí você põe vírgula e põe o nome da pessoa, né? Oi, fulana, essa peça é não sei o que. Então, esse atalho facilita para que você ganhe tempo na hora das respostas. Você pode ter uma resposta de muito obrigado, né? Ah, pode ter uma resposta mais completa. Muito obrigado, foi ótimo falar contigo. Espero que você goste da nossa peça ou outra depois da venda. Muito obrigado por comprar conosco. E ganha, além de ganhar tempo, né, Rodrigo? É bacana também porque você consegue atender com mais qualidade, né? O cliente, enfim. E padroniza, né? Padroniza e é complicado também. Às vezes, você não responder por um tempo, as respostas automáticas são bacanas. Não que deixar robotizado, que é o que também eu trabalho muito com a gente. Porque a gente deixa, quando a gente deixa algo muito robotizado, não é muito bacana com as clientes, porque elas gostam desse contato, de enviar áudio, por exemplo, essa conversa, né? Nós, por exemplo, aqui tem esse contato muito grande com as clientes. Eu faço esse contato pelo direct, mando áudio, enfim. Então, eu acho legal deixar esses atalhos para facilitar, deixar uma conversa mais ágil e você conseguir atender com mais qualidade, ter um tempo para mandar um áudio, algo mais bacana. Acho que nesse sentido, né? Sim, perfeito, perfeito. Quando a gente fala, tem os dois, a gente fala de, o pessoal não se confundindo, até quando você começou falando, eu me confundi, Instagram Business com WhatsApp Business, tá? Para a gente não se confundir, né? O WA Business é o WhatsApp Business, tá? São essas mensagens, são esses atalhos. Deixa eu ver, acho que elas perguntaram aqui do WhatsApp, não acho que não, do WhatsApp, elas perguntaram. A gente acabou falando dos dois aqui, mas só para quem estava aqui ouvindo o começo. O Insta, Rodrigo, acho que você pode me ajudar. Pode falar, O Insta Business, acho que você pode me ajudar, não sei se o que eu vou falar é correto, mas acredito que ele libera também algumas funções diferentes em relação ao Insta pessoal, né? E também, principalmente a questão de link, né? Quem tem site, não dá para usar links no Instagram quando não deixa Instagram de empresa, né? Não tem como... o Insta, o Insta Empresa funciona também com... Trocou o fone que está acabando a bateria. O Insta Normal também funciona com link. A grande diferença dele... Normal, normal. A grande diferença dele é que você consegue mensurar, você tem análise de dados. Ah, sim. Então, a análise de dados atrás, eles conseguem saber quem é teu público, quantos anos é o perfil, quem é o tipo de perfil, quem está acessando, quantas pessoas acessaram. É diferente do outro que não tem esses dados de acesso ao perfil, né? O outro só tem acesso de pessoas que deram like, pessoas que viram os vídeos, viram os stories. Essa é a principal diferença do Insta Business. é, daí do Instagram Business, tá? Até eu me confundi no começo. O que que elas perguntam... O seu áudio não está saindo. Ah, tá. Desculpa. Deixa eu trocar o áudio. O seu áudio. Agora voltou. Agora voltou. O que que elas perguntaram é se precisa ter dois telefones para o WhatsApp Business. Acho que voltou. Então... Precisa ter dois telefones, né? Hoje é possível ter dois telefones. Dois números, eu falo. Hoje é possível ter dois telefones para o WhatsApp Business. Isso. Ah, sim. Hoje é possível ter dois. Até no iPhone, a partir do iPhone XR já é possível. No Android já era possível antes. Então, eu inclusive uso dois números de WhatsApp no meu telefone. Então, eu instalei o meu iPhone, é o XR. Então, eu instalei um chip digital que é um chip que você compra. Hoje eu só sei que tem na Claro que é um chip digital. Você não precisa ter dois chips no aparelho. Um é digital e o outro é no aparelho. E os Androids que têm dois chips, você consegue colocar os dois chips. Aquele Android que não tem dois chips também funciona o digital. Daí você só escaneia o QR Code e ele vira dois. Aí você consegue ter dois WhatsApp. Um você usa para a sua família e amigos. E o outro você usa só para a empresa. Exatamente. Faz essas configurações. É importantíssimo colocar essas configurações de horário. Isso é muito legal. Apesar de que agora no home office está um pouco mais difícil. Amanhã é feriado e um cliente quis marcar uma reunião amanhã. Ele falou vou estar em casa mesmo. Vamos fazer a reunião amanhã. Eu falei não. Não tem problema. Sim. Vou estar em casa. Até tirei o sal. Falei com a minha noiva que é a Camila também. Falei Camila então amanhã é feriado sexta-feira santa. Já sei. Vamos ficar em casa? Não vamos fazer nada. só para não ficar em casa vai ser sexta-feira santa. Ai é. Pessoal acho que está não sei mais o que a gente pensa de tantos dias em casa. A gente tem que se distrair. Tem que se distrair. A gente vai ajudar. Exatamente. Bom, a próxima pergunta que eu tenho aqui você quer ler aí Camila? Qual que é? As clientes estão com medo de comprar. Como trabalhar isso? Então, exatamente esse medo que a gente tem que mostrar para elas meu sócio postou hoje muito legal no LinkedIn dele a pirâmide de Maslow aonde ela mostra que as pessoas nesses tempos agora de crise de guerra elas ficam muito mais preocupadas. Não que elas não consumam elas consomem elas acabam consumindo menos o jeito de consumir é diferente mas elas consomem muito mais o medo elas ficam com esse medo e a gente pode trabalhar esse lado sem ser oportunista de crise mas você pode trabalhar esse lado também na hora do teu discurso de venda poxa, você está em casa e você pode ficar mais bonita em casa a pessoa tem medo de não ficar bonita tem medo de não aparecer bonita na foto e você usar esse lado para ela poxa, você pode ficar bonita na foto você pode ficar mais bonita você pode aparecer mais bonita no seu Instagram você pode aparecer mais bonita com os seus looks no seu Facebook então se elas estão com medo se a gente achar que elas estão com medo de comprar e a gente não quiser a gente ficar com medo de vender não vai vender então a gente não pode ter medo de vender e outro detalhe importante agora na crise a gente tem que ter tem que ir muito decidido porque as pessoas estão muito indecisas ah, mas eu não sei quando vai voltar ah, mas eu não sei se a crise vai continuar toda essa indecisão a gente como vendedor tem que chegar para o nosso cliente muito mais decidido e mostrar por isso que é importante você conhecer teu cliente mostre para ele hoje a ideia é você mostrar menos peças se você chegar hoje para um cliente que está mais indeciso e chegar apresentando para ele um leque de 50 peças ele vai falar mas qual? qual que eu quero? então ele vai ficar muito indeciso agora se você reduzir isso para um muito mais segmentado para o que faz sentido para ele para menos peças ele vai olhar aquilo e vai falar assim opa essa daqui vai combinar comigo ela no caso vai combimento mostra travou aqui não sei se o meu está travado o seu agora voltou já estava travado já estava travado agora voltou beleza voltou tá legal legal bom eu estava falando do oi alguém falou aqui não beleza não é só perguntinhas tá beleza então você mostrar para as pessoas que sem colocar muitas opções isso também ajuda na hora da decisão quando a pessoa está indecisa se você conhece bem o seu cliente apresente um teste apresentar um teste apresentar dois que tal eu acho que esse aqui vai combinar muito com você ou esse poxa então isso ajuda muito na decisão de compra do teu cliente também então o que eu sugiro agora nesse momento de crise para você testar e claro que depois você pode continuar utilizando essa técnica também tá eu acho que também nesse momento que a gente está com eu não falo assim com horário mais livre porque por exemplo eu estou trabalhando muito mais estando em casa do que quando a gente ia para a loja como separava os horários tudo certinho aqui em casa não a gente tem o tempo todo trabalhando então acho que é hora da gente também proporcionar acho que experiências diferentes para o consumidor porque você consegue atender com mais qualidade mandar um vídeo atender particular cada cliente no whatsapp vídeos assim do look enfim porque eu sentia que muitas clientes não conseguiam dar esse atendimento por conta do tempo então é a hora também da gente proporcionar acho que isso para o cliente porque é a hora também de você não que agora seja só agora é a hora de fidelizar não mas é o momento que você com esse tempo Marco você consegue trabalhar melhor esse tempo você fidelizar mais os clientes fidelizar para que a hora tudo isso passar porque vai passar a gente sabe tudo isso vai passar e que a gente esteja ainda que a gente esteja na mente do cliente a gente não pode deixar a gente sumir porque isso é importantíssimo você não parar agora eu vou parar completamente de postar no Instagram vou parar não a gente tem que continuar para que na hora que tudo isso volte ao normal a gente que eu até falei muito com as meninas a gente não precisa recomeçar e sim só continuar exatamente se você para agora o teu caminho depois é muito maior então não deve parar tanto que a maioria não pode deixar alguém esquecer de você acho que essa é a palavra não pode deixar alguém esquecer de você bem isso a maioria das empresas continuam trabalhando continuam divulgando a gente fala isso que é marketing essa divulgação a gente fala que é marketing então as empresas não estão parando de fazer marketing elas continuam divulgando você pode sentir que vamos falar um exemplo de uma grande McDonald's continua fazendo o marketing deles eles estão de lojas fechadas estão fazendo delivery mudaram até a logo que separou a logo deles a Starbucks mudou até a logo colocou uma máscara na sereia deles então todo o marketing tem que continuar não dá para parar você vai continuar e você vai se adaptando à realidade que hoje o teu cliente está buscando ele está buscando algo diferente e aí você identificar o que ele está buscando o que faz sentido para ele eu vejo que tem bastante gente falando que está vendendo que está se adaptando tem gente falando que está trabalhando quatro vezes mais tem mais de uma pessoa falando que está trabalhando sim a gente vai trabalhar mais a gente está aqui nove horas da noite está aprendendo numa live está trabalhando numa live também porque a gente quer que vocês também consigam superar isso e continuar vendendo a ideia é que você continue vendendo muito mais sair dessa crise porque lembrando que depois da crise vai ter a oportunidade de muito mais gente que conheceu o digital que sabe do digital e que vai comprar de você com muito mais facilidade muitas vezes você nem vai precisar ir até o local que é uma dificuldade que vocês que vão no PAP que a gente chama no porta a porta vão na casa da cliente estão sentindo agora no digital você pode continuar fazendo a sua venda você pode é legal você gerar valor mostrar para o teu cliente que você está cuidando das peças até comentei antes a gente não pode passar álcool na peça pelo amor de Deus mas você pode passar água e sabão para mostrar para o cliente olha a gente está cuidando está tomando os cuidados devido da da OMS né isso então mostra isso para o teu cliente também olha gente a gente está aqui ou está trabalhando de máscara ou está fazendo a entrega o motoboy chegou aqui para levar a tua peça chega de máscara mostra para ele estou de luva mostrando o motoboy está levando a tua peça está tudo embaladinho está tudo certinho chega na tua casa você pode usar sem problema nenhum não vai ter contaminação essa preocupação com o teu cliente também vai gerar valor para você e as outras pessoas que às vezes estão inseguras em comprar poxa nossa eles estão cuidando mesmo para que não espalhe então eu vou comprar agora eu me sinto mais seguro para comprar às vezes a pessoa nem está comentando isso não está falando que não quer comprar por causa do corona que está com medo de contaminação mas a partir do momento que você mostra toda a sua preocupação com a contaminação você pode trazer clientes que estavam no subconsciente dele que é neuromarketings você tocando no assunto falando puxa eu vou comprar dessa pessoa porque nossa ela está se preocupando em não passar e isso vai fazer bem para mim também porque essa peça vai ficar muito legal para mim enfim e gera valor também é hora de se reinventar acho que todo momento as pessoas claro que a todo momento nós precisamos nos reinventar porque é preciso para se manter no mercado hoje a gente não pode ficar estagnado parado no tempo mas acho que esse tempo todo é um momento de se reinventar eu acho que é a hora de trazer mais o cliente também para o digital porque muitas clientes ficam mais presas no contato então você vai conseguir trazer mais o seu cliente para o online enfim e se reinventar trazer novas estratégias eu já fiz uma live com elas comentando que tem muitos momentos na vida nossa que são difíceis até mais difíceis eu por exemplo passei por momentos mais difíceis do que é o que nós estamos enfrentando no momento uma depressão por exemplo eu considero muito mais difícil que você se vê sozinho do que um momento agora que todo mundo na verdade se uniu todo mundo está junto no mesmo barco eu diria então acho que é enfrentar de maneira mais leve não carregar tanto sua mente de informações só do corona só do corona na verdade pensar no que você está fazendo pela sua empresa para se manter vivo nesse momento a vida segue alguém falou a Tânia a Tânia acho que é assim que fala eu tirei uma foto hoje de máscara na entrega você não precisa ficar fazendo isso toda hora como a Camila bem falou não precisa ficar falando corona, corona, corona toda hora que você vai gerar mais insegurança poxa mas daí você consegue mostrar para alguns que estão inseguros de vez em quando que você também está preocupado vou aproveitar isso é importante do efeito natural aqui no iPhone 7 tem como colocar duas linhas até onde eu sei ainda não porque é do software é só a partir do XR que dá para colocar duas linhas e eles perguntaram também Rodrigo quando a pessoa manda uma mensagem para o seu celular como que chega quando está separado normal chega no WhatsApp normal é como se eu tivesse dois é como se eu tivesse dois celulares eu tenho dois aplicativos do WhatsApp eu tenho o WhatsApp e o WhatsApp Business o WhatsApp normal e o WhatsApp Business e a mesma coisa é ligação quando aparece uma ligação aparece para mim ligação mercado binário e o outro ligação Rodrigo então ele separa bem ah então tá aqui atendimento personalizado acho que elas perguntaram também como fazer o atendimento diferenciado na verdade esse é o momento que eu tinha falado lá atrás que é o momento você dá mais qualidade no atendimento também essa questão do WhatsApp Business com os atalhos enfim acho que tudo isso dá para a gente inovar agora com esse tempo e criar essas estratégias de atendimento diferenciado principalmente pelo WhatsApp e claro manter as redes aí nutridas de tudo quanto é conteúdo possível né só lembrando que agora faltam sete minutos a gente tem umas perguntas finais aqui para a gente colocar porque a live ela dura uma hora o Instagram daí ele já desliga também mas alguém falou que achei bem legal quem foi a Gi isso a Gi Martins a gente até agora está falando de venda de venda de pré-venda pré-venda que é antes da venda e a venda e ela bem pontuou também um pós-venda que é depois de vender você personalizar é ótimo essa ideia da cartinha você pode fazer a entrega com uma cartinha uma cartinha escrita à mão então tem bastante empresa fazendo isso você pode colocar dentro dessa cartinha uma mensagem personalizada para a pessoa com o nome da pessoa é importantíssimo isso também você gera muito valor e aí você conta alguma história que faça sentido para essa tua cliente se você fizer isso personalizado e ainda tiver a tua hashtag importante falar de hashtag também toda vez que você vai postar toda vez que você vai publicar você põe uma hashtag porque quando você faz uma caixinha você não pede para a tua cliente ó faz uma foto com o nosso look e usa a hashtag que eu vou republicar isso daqui então se a tua cliente fizer uma publicação usando a tua hashtag você vai lá e publica isso também no teu stories isso gera valor e a gente falou aqui também escrever a próprio punho eu acho interessante porque é mais gostoso você receber algo que foi escrito acho que também se conecta de uma forma muito especial com o cliente perfeito conecta muito mais a pessoa viu que não foi só um mandar imprimir lá ou compra igual a todo mundo exatamente aqui a Miri perguntou já várias vezes também Rodrigo usar influenciadores nesse momento investir em influenciadores sim também considero importante investir em influenciadores tem que cuidar com o influenciador e eu sugiro trabalhar com micro influenciadores que são aqueles influenciadores regionais que fazem sentido para o seu público tem que cuidar muito quando for falar de influenciador para você não pegar para pegar o maior influenciador do Brasil um dos maiores youtubers do Brasil o Inderson Nunes imagina vai ser uma fortuna e talvez ele não venda o seu produto então cuidar eu dei um exemplo exagerado aqui dele para você ter uma ideia então às vezes você vai pegar um influenciador da tua da tua região aí mas ele é um influenciador sei lá um influenciador um bodybuilding um homem de academia que não faz sentido para o teu público então sim influenciador é bom influenciador ajuda eu sugiro os micro influenciadores que são os menores são aqueles que são nichados e que vão fazer que tem fit com o teu produto então eu considero a Camila uma influenciadora porque ela tem um monte de seguidor tem bastante gente então se ela for vender o produto dela que é o que ela faz ela vai ter um público que quer comprar dela porque faz sentido para o público que está assistindo então quando for pensar em influenciador é ver se o público que assiste esse influenciador é importante para comprar o meu produto e não escolher um influenciador só porque você gosta dele isso é muito importante muita gente vem procurando a gente como agência ah eu quero influenciador eu adoro fulano de tal eu quero meu produto lá com ele a gente vai fazer um estudo mas não faz sentido você vai colocar teu produto para ele não é o tipo de público que compra o teu produto então esse é um detalhe importante quando vai falar de influenciador sim e nem sempre todos os influenciadores que falam hoje a maior parte dos influenciadores trabalham muito a moda em si principalmente as mulheres mas não é porque ela trabalha a moda enfim look que ela vai vender um produto de semi-joy precisa tomar bastante cuidado um exemplo nosso é que influenciadores por exemplo que trabalham com o atacado do Bom Retiro de São Paulo traria mais clientes para nós uma vez que eles publicam atacado também não vejo sentido de trabalhar talvez um influenciador que trabalha varejo um exemplo assim só para a gente também tomar muito cuidado com essa parte na escolha de um influenciador sim perfeito perfeito ele tem que ter fit com o teu negócio tem que ajudar você a vender você está escolhendo um influenciador está investindo nele para que gere venda para você não ir atrás eu sugiro não ir atrás de influenciador só para ganhar seguidor não vai atrás de influenciador para ganhar venda sim eu estou vendo aqui estou escutando e vendo aqui as clientes falando das dicas acho importante também a live uma oportunidade das clientes irem compartilhando o que elas estão fazendo nesse momento mimo por exemplo aqui a Gi deu a ideia da questão do mimo todo mês mandam um mimo para cliente gente às vezes a gente acha que um bombom não é um mimo é simples um bombom e não faz toda a diferença a cliente se sente que você se preocupou com ela que você pensou nela eu acho que também a gente não precisa se preocupar com o mimo só de você mostrar esse carinho com o cliente você já conquista com certeza sim legal não sei se tinha mais uma pergunta estou pensando estou preocupado com o tempo porque daí a live desliga acho que eu comecei duas e oito e duas acho que só o que eu acho legal aqui é só pontuar elas porque acho que como aumentar o interesse pelas postagens acho que entra naquilo que a gente falou também que é você trabalhar ver quais postagens tem dado mais retorno com isso você gera mais interesse olha o teu histórico do que funcionou e o que não funcionou e faz de novo o que funcionou então se teu conteúdo não está gerando interesse faça um conteúdo diferente mude a foto e veja se funciona mude o texto e veja se funciona mude a cor e veja se funciona mude o dia mude o horário faça testes a gente não tem como saber exatamente o que funciona para você a gente tem uma ideia geral do que funciona por isso que o próprio Instagram Business ajuda nisso para saber quais são os horários que as pessoas mais veem o teu perfil mais veem as suas publicações isso ajuda você também a saber que horário você vai publicar que faz todo sentido vocês publicam à noite tem uma postagem por dia às nove geralmente isso porque é o horário então você não foi de cara que você já pensou falando ah eu vou colocar só nove horas da noite você foi testando e é assim no digital é muito testar se não está funcionando não insiste no que não está funcionando vai testando de outras maneiras agora tem que testar não adianta dizer assim fiz um post há um mês atrás bombou eu fiz um post hoje não bombou vou parar de publicar não gente tem que ter constância tem que ter constância sequência frequência bom acho que está encerrando a live vamos nos despedir de vocês acredito que foi uma live muito interessante muito conteúdo bacana para vocês usarem e aplicar no dia a dia de vocês o mais importante se conecte com o seu cliente de alguma forma mas mantenha a sua marca conectada com os clientes e vamos nadar continue a nadar que é o que eu venho falando todos os dias com elas perfeito continue a nadar com o seu cliente com o seu cliente com o seu cliente Obrigado.